Hoje eu ensinarei esse vídeo maravilhoso. Pede para Arthur pegar. Arthur vai pegar a bola. Vocês viram? Essa manobra é muito linda. Tu já vai merecendo o seu joinha, a sua inscrição. Vem que está batendo aí e a gente não para porque eu sou o imparável. Sabe, eu sou o impebível. Eu sou o ruibível. Vamos lá. Hoje eu ensinarei o Abogato W Inside. E essa manobra é o Futebol Freestyle de nível iniciante, beleza? Estamos um passo só do intermediário para aumentar o nível iniciante para o intermediário. Depois o avançado, depois o profissional, beleza? Então, continuando aqui, série iniciante de Futebol Freestyle Abogato W Inside. O primeiro passo é você saber as manobras anteriores que você consegue. Está aprendendo elas clicando no card aqui em cima. Clicou no card e você pode ver que abriu aí uma listagem de vídeos ensinando Futebol Freestyle antes desse. Beleza? Também está aqui nos comentários. Estou começando a colocar nos comentários também a playlist para ficar mais fácil também, tá ligado? Então, vamos lá. Primeiro passo, você tem que saber o Reverso Crossover, que é essa manobra. Chegou até aqui. Reverso Crossover. Eu vou repetir um pouquinho. Olha lá, não. Então, pode demorar um pouquinho. Enquanto o vento está, eu estou aproveitando aqui. Vamos dar uma pausa para o vento passar. Já parou para pensar que talvez o vento seja o avião com as suas turbinas batendo e aí causa esse vento aqui na terra? Com certeza, eu nunca pensei nisso. Não. Porque não é isso, né? É, morre. De onde vem o vento? Continuando, aprendeu o Reverso Crossover. O tutorial está aqui nos comentários também. Estou encantando ali. Está tudo bonitinho. Está tudo... Está tudo tintinho por tintinho. Certo? Devemos aprender também agora o FW Insight. Que é essa manobra aqui, ó. O famoso zerinho para dentro. Certo? Bem bonitinho, ó. Tranquilo, uma manobra muito fácil, mano. De nível extremamente recente. Também está aqui nos comentários. Tá bom? Clicando lá, você vai conseguir aprender ela. Certo? Então, nada mais do que juntar o Reverso Crossover com o ATW Insight. Aí você estará fazendo o A-BASS ATW Insight. Agora eu vou explicar para vocês o que você tem que pensar para fazer e para juntar essas coisas da melhor forma possível. Beleza? Então, vamos lá. O ideal é, na hora que você pular, você vai pular e no pulo mesmo, você já vai bater fazendo o ATW Insight, certo? Não é pausando, não é assim. Mas você pode fazer separado para você ter uma ideia de como fazer do movimento. E aí depois você junta. Você pode começar... Vamos colocar isso daqui de terceiro passo, então. Primeiro aprender o Reverso Crossover, depois o ATW Insight, depois aprende dessa forma e depois o quarto passo. Então, vamos para o terceiro, que é essa daqui, ó. Chegou? E tá. Aqui eu fiz ela de uma forma pausada, certo? O que eu fiz? Reverso Crossover, ATW Insight. Então, vamos de novo. Tá. Sorte? Beleza? Eu fiz elas separadas. Agora você vai fazer o quê? Vai juntar as duas e vai fazer as duas em um tapa só. Então, vai fazer o Reverso Cross em um tapa só. Bateu e faz o ATW. Assim. Relaxa. Ficando assim, ó. Fez. Bonitona, maravilhosa. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Um tutorial sempre feito com muita gente. Tamo ouvido todas as terças, quintas e sábados, aqui, às oito e meia da noite. Certo? Tamo junto. Um beijo no coração. Valeu. É nóis. Tiba. Fui. 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 Fui.